Não para não, não para não, quem tá feliz? Levanta a mão pro céu, bati na palma da mão, ae! Tchá, tchá, tchá! Todo mundo dançando na ponta do pé! Samuel Besto contra baixo! Pra cima! E o tocador mandou, mandou! E o tocador mandou, mandou! E o tocador mandou, mandou! Pra cima! E o tocador mandou, mandou! Eu já dancei pra violinda, em Salvador fui a poché, dancei forro na Paraíba, em Belém foi merenguer, mas meu pincolo é gostoso, dança na ponta do pé! E o tocador mandou, mandou! Eu já dancei de todo jeito, já dancei de Macharema, já dancei com mulher, eu já dancei com Zé Mulher, De todo jeito é gostoso, dança na ponta do pé! E o tocador mandou, mandou! E o tocador mandou mandar, na ponta do pé do céu! E o tocador mandou, mandou! Pra cima! E o tocador mandou, mandou! Na ponta do pé do céu! E pra acabar a cantoria, eu que sou o tocador, vou dizer uma mensagem, pro Matuba e pro Doutor, De todo jeito é gostoso, dança na ponta do pé do César, na batéria de um tais! Quebra! Lá chega o sanfoneiro! Seu Malaquias, Senhor Maria